Eu criei o eMultivar para você que está começando a trabalhar com análises multivariadas em linguagem R, mas tem alguma ou muita dificuldade para entender todos os códigos e funções. Não sabe qual análise aplicar para cada situação, não sabe quais os resultados que você deve apresentar e como apresentar esses resultados. Não sabe nem por onde começar. Não desista, com as aulas do eMultivar você vai entender quais são os objetivos de cada análise multivariada, em quais situações aplicá-las, como aplicar essas análises em linguagem R, você vai aprender quais são os resultados que você deve apresentar no seu trabalho e como gerar gráficos de qualidade para apresentar esses resultados. O eMultivar está com as matrículas abertas até a próxima sexta-feira de 11 de dezembro. Basta clicar no Saiba Mais para conhecer o eMultivar e se matricular.